Seja bem-vindo pessoal mais uma vez aqui no canal Mais Louco por Jesus e dessa vez eu estou aqui em Israel no alto do Monte Carmelo Esse Monte Carmelo é um lugar maravilhoso aonde o profeta Elias orou e caiu fogo do céu Você imagina, eu estou exatamente neste lugar Mas você sabe por que o fogo caiu? O fogo não caiu porque Deus queria se exibir E nem porque Elias era um cara assim Ah, eu quero mostrar o poder que eu tenho O fogo caiu porque o nome de Deus estava em jogo Toda vez que o nome de Deus está em jogo, o poder de Deus se manifesta O povo vivia da agricultura e o Deus da agricultura era Baal Então eles faziam sacrifícios para o Senhor e faziam sacrifícios para Baal Com uma mão eles agradavam a Deus, com outra ao diabo Com uma mão eles, com uma perna ia para a igreja, com a outra ia para o bloquinho do carnaval Lembra inclusive um povo que eu conheço chamado brasileiro, né? E aí, o que aconteceu? Elias falou, não gente, vem todo mundo aqui para o Monte Carmelo Aqui nós vamos decidir, ou Baal é Deus ou o Senhor é Deus Quem é Deus? E ele veio para cá E ele trouxe todo mundo para cá E quando chegou aqui os profetas de Baal choraram, pularam, cantaram, gritaram E nada, não houve resposta Deixa eu te falar uma coisa As falsas promessas da nossa vida nunca cumprem aquilo para o qual elas se propõem A carnalidade, a bebida, a prostituição São prazeres falsos, mentirosos Mas aí Elias veio, jogou água no altar, jogou de novo, depois jogou de novo Jogou água quatro vezes no altar Lembrando que já estava há três anos e meio sem chover em Israel Ou seja, a água valia ouro, ouro E aí de repente Elias orou Senhor, mostra para esse povo que há Deus em Israel Mostra E a Bíblia diz que caiu fogo do céu, inclusive lambeu a água E aí a nação inteira gritou Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Sabe o que nós estamos precisando hoje? Decidir de quem que a gente é Quem a gente vai servir De quem que nós somos? Nós somos do dinheiro e de Jesus ou nós somos só de Jesus? Nós somos da carnalidade ou nós somos de Jesus? De quem que nós somos? Nós somos de nós mesmos ou nós somos de Jesus? Esse monte aqui é o monte da decisão É o monte de sair de cima do muro É o monte de gritar só o Senhor é Deus Caia fogo do céu, como diz a música Queima nesse altar e mostra para esse povo Que há Deus em Israel Há um Deus na sua vida Há um Deus na sua família Deus quer se revelar para você E para todos que convivem com você Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo E eu te peço Enche cada uma dessas vidas o teu Espírito Santo Para que a gente possa sair de cima do muro Sair de cima dessa situação de Quem é o Senhor? Quem é o Deus que governa a minha vida? Só Jesus é o Senhor Eu abençoo sua vida Eu declaro hoje um novo começo Para a sua história Para a glória de Deus Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Manda esse vídeo para quem você ama Passa na loja do Lucinha Adquire lá muitos produtos, livros, bíblias, camisas E nas compras acima de R$170 Tem um frete grátis para todo o Brasil E nós já temos mais três caravanas para Israel Prontas Que você pode acessar agora Viajecomlucinho.com.br Vê essas caravanas Escolha em qual você virar E vir aqui pisar no Monte Carmelo Em Israel Comigo Faça isso agora Deus te abençoe Amém Amém